Salakame, Anche, Xuxi Meixa bem, Meixa bem, Meixa bem, Meixa bem Meixa, Cê, Cê, Cê Ela mexe bem Que ela louca e aí Ela mexe bem Porque tá que tu tá bem Ela mexe bem Ela mexe Tá que fazer por... facinho Olha a chefe, olha a chefe Deixa o topo, deixa o topo Deixa o body, deixa a banda Deixa o topo, deixa o topo Deixa o topo, deixa o topo Movimenta, movimenta